e neste vídeo eu irei mostrar como é que a gente faz a barba aqui usamos dois métodos ou uma máquina de barbear ou simplesmente um estilete deste é bem rápido é só assim vamos ver tô com a barba o bigode vou tirar o bigode muito bem rápido o beijo vamos ver o que a gente faz 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 aqui está terminado e aí e aí e aí e aí